Você, você, meus amores, você vai ganhar. Vamos lá, linda Maria, cartas e tarô. Você vai ganhar. O quê? O quê? Entrando sexta-feira, entrando um final de semana. Você vai ganhar mais atenção, mais diálogo, né? Você vai ganhar novas pessoas daqui pra frente na tua vida. Você vai ganhar dinheiro, a carta da multiplicação e saúde física e mental, presente e futuro, tá? Você vai ganhar crescimento, já deu certo. Coloque, coloque o negócio, comece a construir, comece a fazer. Você deu o primeiro passo, já deu certo também a respeito do financeiro. Tudo que você planta, hoje, você é muito especial para ele. Ela mentaliza a pessoa agora. Você é especial para ele e para ela. Seu amor, vida amorosa. Agora, tá? Você é muito especial. Primeira carta. Não. A carta já fala. Não. Você não é. No presente. Especial, tá? Lembrando que esse vídeo é coletivo. Só com a sua energia no WhatsApp. Meus amores, tem outra pessoa aqui, na sua vida amorosa, na vida amorosa, de quem você focou. Fiel a outra pessoa, tá? Bom, mas a felicidade, a prosperidade é sua felicidade. É com quem você ama hoje, a sua felicidade, sim ou não? Mentaliza a pessoa, meus amores. Lembrando que só com a sua energia no particular. Agende a sua consulta, perguntas, trabalhos, simpatias. Só com a sua energia. Aqui é coletivo. Mas se você sentir, foi para você, tá bom? Vamos saber aqui, se essa felicidade que você deseja, procura, quer, é com quem você ama hoje? Primeira carta. Comunicação. Muita comunicação com outras pessoas. A prosperidade é com você, tá? Felicidade com essa pessoa, não. Não. Sabe por que essa pessoa tá nos teus caminhos? Pelo que você oferece.